Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos continuar aprendendo matemática e hoje vamos dar continuidade no assunto da gente, né? Pois é, da última vez eu falei sobre igualdade e agora a gente vai falar sobre frações. A gente vai ver frações, os significados, o que é equivalência e também comparar frações, tá bom? Para isso, vamos lembrar, na última aula a gente aprendeu o conceito de igualdade e a gente verificou propriedades da igualdade, mas hoje a gente vai estudar o conceito de fração e verificar os diferentes significados de fração. Além disso, vai realizar a equivalência e a comparação entre algumas frações, beleza? Parece bastante coisa, mas é super simples e está no dia a dia da gente. E por falar em dia a dia, vim de novo aqui para o meio da feira. Feira é ótima, porque dá para ver muita matemática aqui. Da última vez a gente viu que a balança nos ajuda com o conceito de igualdade. Hoje vai ajudar a gente com o conceito de fração. Pois é, e aí peguei uma fruta bem popular para a gente, ó, laranja. Toda feira tem laranja, a gente tem uma diversidade, diversidade aqui no nosso país e no nosso município. Dá para encontrar vários tipos de laranja. Eu peguei dois exemplos, laranja pera e a laranja cravo, tá bom? Peguei algumas unidades e sobre essas unidades aí e como repartir essas laranjas é que a gente vai brincar, tá certo? Então, estou dizendo a vocês, tenho aqui um total de 15 laranjas. Pois é, sendo que dessas 15 laranjas, 11 são laranja pera e 4 são laranjas cravo, tá bom? Veja só, o que que acontece então? Aqui no lugar da laranja pera, a gente tem uma possibilidade de representar essa quantidade. Como? Se a gente disser que temos 11 laranjas pera, no total de 15 laranjas, tá certo? Eu posso representar isso através de uma fração, de um número matemático, tá bom? E a gente representa com uma fração 11, tracinho, 15. Como é que a gente lê isso? Como é que a gente fala isso? A gente chama de 11, 15 avos, tá bom? Essa é a fração, 11, 15 avos. Pois é, na mesma ideia, a gente consegue perceber que as 4 laranjas cravo, elas vão dar para a gente um total de 4, 15 avos de laranja cravo. Percebam que nessas duas frações, a gente está considerando a quantidade de cada um dos tipos de laranja sobre o total de laranjas que a gente tem, tá certo? Sobre, no caso. E aí, essa divisão aqui, a gente percebe o seguinte, né? Se a gente olhar aqui nas laranjas pera, a gente tem duas laranjas no meio das 11 laranjas que estão abertas. Novamente, a gente está pegando um grupo de laranjas sobre um total de referência. Nossa referência agora não é mais o total de laranjas, de 15 laranjas, mas o total de laranjas pera, que são 11. Como é que a gente representa, então, esse quantitativo de laranjas? A gente diz que nós temos aqui duas laranjas abertas no total de 11 laranjas pera, tá bom? Estou considerando, mais uma vez, somente o total de laranjas pera aberta no total de laranjas peras existentes. O mesmo pode acontecer lá com as laranjas cravos, tá certo? A gente tem aqui uma laranjas aberta no total de 4 laranjas cravos, que a gente tem disponível, tá bom? Então, como é que fica essa fração? Essa fração fica assim, 1 no total de 4. 1, 4. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Como é que a gente lê essa fração? 2 no total de 11. 2, 11 avos. Já esta laranja cravo, a gente tem um total de 1 sobre 4, ou 1 quarto. Quando esses números de baixo, eles são menores, eles ganham nomes mais específicos. Quando eles são maiores, de 11 em diante, a gente costuma chamar de avos, tá bom? Então, em ambas as situações, a gente representou uma parte com relação a toda a quantidade. Antes, eram sobre a quantidade de laranjas pera, no total de laranjas, ou de laranjas cravo, no total de laranjas. É uma parte com relação a todas as laranjas. E depois, nos outros exemplos, a gente teve a quantidade de laranjas abertas, sobre as laranjas, entre as laranjas do tipo pera, e também a quantidade de laranjas abertas entre as laranjas do tipo cravo. Então, é uma parte com relação ao todo. Essa ideia que está envolvida aqui, é a ideia de fração como parte de um todo, tá certo? Fração como parte de um todo. Esse é o primeiro conceito. É a única forma que a gente tem para representar a fração? O único significado possível para a fração? Não. Tem outros, tá bom? Tem pelo menos umas três. Porém, no sexto ano, a gente vai ser até a dois. Qual é o outro conceito que a gente vai ver? Vamos pegar um exemplo aqui agora, para vocês entenderem. Tá bom? Vou pegar novamente a laranja aqui, e eu percebi que uma laranja foi dividida ao meio. Foi dividida pela metade. Foi dividida em dois pedaços iguais. Tá certo? Cada uma dessas partes, elas podem ser representadas por um número. Tá bom? Então, aqui eu tenho as laranjas divididas em duas partes, e cada uma dessas partes aqui, é representada como uma parte do total de duas. Tá bom? Cada banda que a gente tem aqui da laranja é um do total de dois. Ou um meio. Ou metade. Tá bom? Todos esses são nomes possíveis. Um meio, metade, um sobre dois. Nomes que a gente pode usar. Tá certo? Essa fração, ela representou uma divisão. Tá bom? Num pedaço de um tubo. O mesmo vai acontecer lá com a laranja cravo. Peguei a laranja cravo, vi que ela estava lá dividida em vários pedaços. Aqui eu contei, por exemplo, dez pedaços da laranja cravo. Tá bom? E percebi que cada gominho desse, que está lá, ele pode ser representado por um valor. Que valor é esse? Um sobre dez. Ou um décimo. Tá certo? A fração um décimo. E essa fração daqui, um décimo, é que vai representar cada um desses baguinhos. Tá certo? Ela, mais uma vez, mostra uma divisão. Tá certo? Por isso, tanto no caso do meio, da laranja peira dividida em duas partes, em que cada uma é um meio, ou na laranja cravo, em que cada um dos bagos representa um décimo da laranja, a gente tem uma divisão de uma parte inteira. Pois é. E esse conceito é o que a gente chama de fração como quociente. Lembrando, o que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. Quando a gente divide um número por outro, o resultado da divisão a gente chama de quociente. Tá bom? Então nós aprendemos nas frações dois conceitos. Parte todo e quociente. E agora? Agora, nós podemos comparar essas frações? Sim. Eu posso saber qual das duas é maior. Percebam que, nas frações, existe uma coisa engraçada. Quanto maior o número de baixo, o número não vai ficando maior, vai ficando menor. Pois é. A laranja aqui, ela foi dividida em duas partes. Pois é. Um de dois, um meio, ele ainda consegue ser maior do que quando a gente pega a laranja e divide ela em dez partes. Então, esse número de baixo, ele vai fazer com que o valor fique muito menor. A representatividade da fração fique menor. E pensem sempre no seguinte. A fração, apesar de ter duas partes, a de cima e a de baixo, que a gente vai aprender um nome bem bonitinho, elas representam, tá certo? A parte de baixo representa quantas vezes está dividido. Não quer dizer que o número maior seja necessariamente que a fração vai ser maior. Então, nesse caso daqui, entre a fração um meio e a fração um décimo, a gente tem que, entre os três sinais possíveis para usar, a gente usa que um meio é maior que um décimo, tá bom? Um meio é maior que um décimo. Pois é. Além de poder comparar as frações, a gente tem o seguinte, né? A gente também pode pegar e igualar, fazer com que essas frações, elas, mesmo representadas por números diferentes, representem a mesma coisa, tá bom? Imagina, a laranja está dividida em duas partes e eu peguei uma delas. Eu peguei a metade de tudo que havia da laranja. Lá na laranja cravo, se eu não pegar apenas um baguinho, mas pegar cinco deles, lembrem, aqui tem dez. Se eu pegar cinco, peguei a metade dos bagos da laranja. Pois é. Então, a metade dessa laranja pera, também a metade dessa laranja cravo. Ou seja, a fração um meio, ela tem, representa o mesmo valor da fração cinco décimos. Tá certo? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas frações, escritas com números diferentes, elas representam a mesma quantidade. Por isso, nós dizemos que elas são frações equivalentes. Elas valem exatamente a mesma coisa, tá certo? E aí, o nome é pra gente lembrar. Tá bom? Frações equivalentes são quando frações, elas representam a mesma coisa. Ainda que a gente tenha números distintos pra representá-las. Tá certo? E aí, agora eu quero propor um desafio a vocês. É o seguinte. Se todas as laranjas que estão ali na balança, foi o mesmo exemplo da última vez, pesam o mesmo valor, tá bom? E a gente já sabe até quanto é, né? Eu quero saber qual fração de quilogramas que cada laranja representa. Então, vejam só. Eu não quero agora saber a quantidade em peso, tá bom? Massa, quilogramas. Eu quero saber em fração. Quanto é que cada uma dessas laranjas representa com relação ao quilograma. Percebam o seguinte. Aqui a gente tem essas laranjas e eu dividi em três grupos. Por que dividi em três grupos? Peso total não é três quilos? Pois é. Um quilo, dois quilos, três quilos. Tá certo? E aí, ó, um quilograma, dois quilogramas, três quilogramas. Com isso, esse um quilograma aqui, ele está dividido em duas unidades. E é isso que eu escrevi na fração desse outro lado aqui. Tenha os quilogramas e eles estão divididos entre algumas unidades. Quantos quilogramas eu tenho aqui? Tá certo? Naquela proposta original, eu tinha três quilogramas. Tá certo? E esses três quilogramas, eles estavam para seis laranjas. Então, a fração que representa cada laranja, ela pode ser representada por três, no total de seis. Três sextos. Mas também elas podem ser anotadas como um quilograma dividido em duas partes. Tá certo? E aí é a fração um meio, metade de um quilograma, que é 500 gramas de acordo com a nossa última aula. Então, o resultado deu certinho. Não foi bom? Gostaram? Pois é. Para vocês, um abração. E até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri